Atividade pintura com garfo girassol. Separar os materiais, pratinho, tinta, folha sulfite e garfinho. O adulto deverá fazer um círculo no centro da folha sulfite com grafite para fazer as pétalas do girassol. Colocar a tinta sobre o pratinho e a criança encostar o garfo sobre a tinta e pressioná-lo sobre a folha sulfite no centro do círculo, fazendo assim as pétalas do girassol. Mergulhar o cabinho do garfo dentro da tinta e fazer o caule passando sobre a folha sulfite. O miolo do girassol pode ser colado, semente de girassol ou até mesmo carimbar uma outra cor de tinta no centro das pétalas do girassol. Boa diversão!